Você conhece a beta-estina? Hoje vou falar sobre a função e características desse princípio ativo. Eu sou a Juliana Reis e esse é o CR Responde, simplificando a bula dos medicamentos. Beta-estina. Para que serve a beta-estina? É indicada para o tratamento dos sintomas da Síndrome de Meniere, que são vertigens, zumbidos no ouvido e perda ou dificuldade da audição. Também é indicada para tratar a sensação de tontura causada quando o ouvido interno não está funcionando corretamente. Como age no organismo? Conhecido como análogo estamínico, o princípio ativo do medicamento age melhorando o fluxo sanguíneo do ouvido interno, diminuindo a pressão na região. Quanto tempo demora para fazer efeito? A melhora dos sintomas começa a partir de algumas semanas ou meses após o início do tratamento. Como tomar o medicamento? O medicamento deve ser ingerido via oral com o auxílio de água sempre no mesmo horário. Serve para labirintite? Não há contraindicações da beta-estina no tratamento da labirintite, mas o medicamento possui menor eficácia clínica que fármacos indicados diretamente para esse tratamento. O medicamento da sono? A beta-estina não apresenta qualquer efeito que interfira na habilidade de dirigir ou operar máquinas, mas as doenças para a qual é indicada podem causar tonturas e mal-estar, afetando a tensão. A beta-estina engorda? A bula não apresenta nenhuma relação do medicamento com o ganho ou perda de peso. Precisa de receita? Sim, é necessária uma prescrição médica em receita branca para adquirir o medicamento na farmácia. Quais são os efeitos colaterais? As reações mais comuns são indigestão, dor de cabeça e sensação de mal-estar. Outros efeitos que podem ocorrer são reações alérgicas, como erupções na pele, inchaço no rosto, lábio, língua ou pescoço, queda da pressão sanguínea, perda de consciência e dificuldade para respirar. É importante lembrar que essas reações não acontecem em todo mundo e caso ocorrer, é indicado entrar em contato com um médico. Agora você sabe mais sobre a beta-estina e sua ação dentro do organismo. Tem alguma dúvida? Manda pra gente que o CR responde! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti